Tem uma forma que o aluno pode se preparar para realizar o simulado? Você acha que tem todo um ritual, uma forma? Ou é o seguinte, simulado amanhã eu vou chegar lá e fazer? É, isso aí. O simulado amanhã eu chego lá e faço. O simulado está marcado, vai lá e faço. Não estuda para o simulado, não. O simulado é normal, entendeu? Vai lá e faço. Porque não adianta, você não vai conseguir estudar para a prova. A prova é o quê? Um ano de estudo, um ano de preparação para quem está começando a preparação completa. No caso do simulado, não tem que preparar para fazer o simulado. Ah, eu vou estudar porque esse ano de semana tem simulado. Não, vai lá e faz o simulado. Simples assim. O band-aid. Chega e arranca. Exatamente. Chega o band-aid, puxa de uma vez, entendeu? Eu tiro o band-aid e vai na fé que vai dar tudo certo. Eu concordo demais com isso. Minhas técnicas de estudo eram assim. na hora da prova, né? Pronto, vamos lá e fazer. Se eu não conseguir estudar, vamos pensar assim, né? Um semestre inteiro para essa prova? Sério? Uma madrugada? Ah, me ajuda aí. Eu não vou conseguir. Então, até que eu estudei, eu vou lá agora. Eu tenho que olhar esses erros, né? Me preparo bonitinho para eu não ter que considerar a última madrugada. Só dormir feliz. Vai lá e faço. Para o vestibular, a última madrugada não funciona. Não mesmo. Eu tô com a madeira. Eu tô com a madeira. Eu tô com a madeira.